A CIDADE NO BRASIL Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente nesse local abençoado, na Casa do Pai. E hoje a gente vai mostrar como que é o nosso dia a dia recebendo os devotos aqui na Casa do Pai. Sempre aos finais de semana, vai chegando sexta-feira, sábado, domingo, nós recebemos milhares de pessoas que passam por aqui, pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Sempre trazendo um agradecimento no coração, com motivo de pagar uma promessa, com motivo de fazer um pedido muito especial ao Divino Pai Eterno. E é claro, o Santuário sempre de portas abertas para cada filho e filha que vem aqui entregar o seu coração, fazer a sua oração, ter um encontro de fé e amor com o Divino Pai Eterno. Bom, e você sabe que o nosso programa, o Alô Devoto, tem esse compromisso de prestar contas a você, querido devoto evangelizador. evangelizador, para você, filho evangelizador do Pai Eterno, viu? Nós trazemos sempre tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa evangelização, seja nas nossas obras sociais. Hoje nós temos cinco centros sociais redentoristas, três em Trindade e dois na cidade de Goiânia, que atendem centenas de famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social. Ainda, a contribuição para esta obra de amor, também vai para cá, para a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E ainda, para os trabalhos que nós realizamos com a comunicação, sejam eles em redes sociais, na TV Pai Eterno, e ainda os nossos trabalhos administrativos. E é claro que eu não posso me esquecer, porque o devoto tem sempre esse pedido. Vanessa, leva a gente na construção da nova casa do Pai. E é por isso que a gente faz questão também, toda semana levando você para descobrir, para ver como anda todos os trabalhos realizados, lá no canteiro de obras, na construção da nova casa do Pai. Se você ainda não é um devoto evangelizador, não é um filho evangelizador, ligue para a gente, 62-3506-9800. 62-3506-9800. Vai fazer parte da nossa família de amor. Bom, nós vamos dar uma volta aqui na Praça do Santuário, conhecer devotos, de onde vem, conhecer a realidade dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Vem junto comigo. E aqui na Praça do Santuário, já encontrei aqui, elas me contaram que são duas irmãs, que é a Maria Cleusa e a Rosa. E esse ser irmã, não é de sangue, não? Não, irmã de coração. De coração. A gente se conhece há muito tempo, então eu considero ela uma irmã, uma amiga de coração, entendeu? Eu tenho muito a agradecer a ela, que ela é uma amiga de verdade. E eu estou aqui hoje para saber dos devotos do Divino Pai Eterno, o que eles acham, né? O que eles vieram fazer aqui na casa do Pai, como é estar na casa do Pai. Eu sei que a senhora já mora aqui em Trindade, mas assim, perde esse desejo, esse amor de estar sempre aqui na casa do Pai, ou não? Alimenta ainda mais. Eu tenho sempre que agradecer ao Pai Eterno, que tudo que a gente pede para Ele, Ele nos atende. Então eu tenho que agradecer. Gosto muito de vir aqui na Igreja Santuário, me sinto bem, e só tenho que agradecer ao Pai Eterno. Moro aqui muitos anos, como você disse, muitos anos, e tenho sempre que agradecer. Eu sempre venho duas vezes ao mês, aqui na Igreja Santuário. Mas quando eu posso, eu vou também na matriz, também. É tudo a mesma coisa, é tudo a casa do Pai, não é? É tudo a casa do Pai. Então nós temos que só agradecer, não tem nada a pedir, é só agradecer ao Pai Eterno. Dona Maria Cleusa, mas sabe o que é o interessante? Eu converso muito com os devotos, e o que a gente percebe é que a maioria traz sempre no coração agradecimento. O filho do Pai Eterno, ele é um filho grato, né? Graças a Deus. O Pai Eterno, ele é nosso pai, nosso irmão, né? Então tudo que você pede para o pai e para o filho, nós somos atendidos. É verdade. Entendeu? Nós temos só que agradecer, porque a gente pede, mas acontece que só tem que agradecer a Deus, pela vida, pela família, pelas coisas boas e pelas coisas como isso também, né? Por todas as oportunidades que a gente tem. Todas as oportunidades que nós temos, né? Que nós vamos ter, né? Então só temos que agradecer. E tem aqui também a Dona Rosa, a Dona Rosa não é de Trindade, não. Conta para a gente, Dona Rosa, de onde a senhora é? Olha, eu sou lá de Aparecida. Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. E a senhora vem sempre aqui ao santuário? Sempre. Sempre vem, graças a Deus, por isso. E quais são os motivos que trazem a senhora a vir aqui para a Trindade? Só agradecer. Só agradecer. Não tem nada que pedir. Só agradecer. E aí a senhora aproveita, rever a irmã do coração, colocam aí toda a conversa, partilha, convivência em dia e a fraternidade também. Não, a gente não coloca em dia, não. Não? Não dá o tempo suficiente. Que maravilhoso. Tenha um bom domingo, que Deus abençoe vocês e continue sempre por aqui, sempre na casa do pai, que é esse encontro de irmãos, não é? É, exatamente. Isso aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E encontrei aqui uma senhora que é mineira, que veio visitar a família aqui em Goiânia e que aproveitou para ver aqui no santuário. Qual que é o nome da senhora? Isabel de Castro Lessa. E qual que é a cidade, Dona Isabel? Montalvânia, Minas Gerais. E o que é que essa mineira vem fazer aqui nas nossas terras e de maneira especial aqui na casa do pai Eterno? Mas sempre eu venho aqui, né? Porque eu gosto muito daqui. É? Eu gosto demais daqui. Já vim aqui várias vezes. E o que é que trouxe a senhora dessa vez de maneira especial? Vai, mas é... Porque eu estava querendo mim, né? Pedir as bênçãos do pai Eterno para a minha família. Uma família muito grande. Quantos filhos a senhora tem? Doze. Doze filhos? Trinta netos, dezenóis bisnetos. Olha, que maravilha, hein? A maior em Minas? É, a maior em Minas. É, 80 anos de idade, completei agora, no dia 26 de agosto. Meu esposo está com 90, vai fazer 91 agora, no dia 14 agora. E só tem motivos para agradecer ao pai Eterno? Não tem motivos para agradecer. Só que minha família está quase tudo aqui no Goiás. Ah, era a maioria para cá? Mãe mora tudo perto, tudo perto um do outro, lá na parecida. Ah, sim. Quando eu sempre quando eu venho fazer o tratamento, eu venho para cá, né? E vamos falar aqui com o filho. Qual que é o nome? Cisernando. E como que é que está recebendo a mãe em casa e aproveitando para trazê-la aqui? É muito bom, porque eu vou matar a saudade muito distante, né? É. E aproveitava e pedi beijo para a família. E a neta, o nome? Karina. A Nora? Flávia. Flávia, e como que é estar recebendo a sogra, fazendo esse passeio aqui em família, em Trindade? Ah, é muito agradável. Sempre a gente vem, faz. Hoje a gente está aqui agradecendo também, né? Pedindo saúde, né? Para todos nós. Muito bom. E me conta, como é que é a rotina da senhora lá em Minas? Tem sempre um tempinho de oração, todo dia? Todo dia. Graças a Deus, né? Tem que ter, né? Porque a família é muito grande, né? A gente tem que dedicar mais a palavra de Deus, né? A fé nasceu, foi aqui da matriarca? Foi a fé da família? Sim. Criar 12 filhos, todos abençoados? Todos abençoados, graças a Deus. Todos, não tem muito estudo, mas tem coragem de enfrentar a vida, de trabalhar, né? E muita fé no coração, né? Muita fé e muita riqueza, porque foi Deus que me deu. Que maravilhoso. Então, desejo para essa família aqui, para os mineiros, para os goianos, né? Um ótimo domingo, que Deus abençoe vocês. Esteja sempre aqui pertinho da gente no santuário. Eu sempre venho aqui, né? Eu demorei uns tempos, mas agora eu vim, agora toda vez que eu vim, eu venho de novo. Ah, combinado. No meio do ano, eu estou a menino novo, né? Combinado, então. Ali é nora, é fia, é amiga, é tudo para mim. É? Olha que maravilhoso. Porque na família de Deus é sempre assim, né? Sempre é. Onde tem o amor, tem tudo, né? Onde tem o amor, tem tudo. Ouviram, né, gente? Onde tem o amor, tem tudo. Mas tem? Pois é, graças a Deus. Deus abençoe a senhora, todos os filhos, netos. Amém. Saúde, que está lá em tratamento, mas a gente vai recuperar. O esposo ficou em Minas? Não, está aqui também. Está aqui também. Mas ele já está devagar. Ontem, ele caiu no banheiro, ele já está devagar e não está saindo mais. Aí ele veio, minha menina está lá, ele veio, já tem um dia, agora eu vim por outro, mas agora nós vamos embora juntos. Deus abençoe o retorno da senhora para casa, viu? Amém. Fique com Deus. Bom passeio para vocês. Muito obrigada, viu? Amém. E o Alô Devoto de hoje foi conhecendo alguns devotos, trindadenses, mineiros, que estão sempre aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Como é bom conhecer histórias de fé, de devoção, desse povo abençoado que vem sempre agradecer ao Divino Pai Eterno. Olha, amanhã estará em outro cantinho muito especial da nossa evangelização, prestando contas a você, querido filho evangelizador. Deus abençoe você e a sua família. Beijo grande no coração. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.